Aqui vem o Boom Shakalaka! Eu fiz um sobre o Bill Russell, eu fiz um sobre as varridas nas finais da NBA, eu fiz um sobre apagões, motivado pelo apagão do J.R. Smith no jogo 1 das finais do ano passado, e hoje eu vim aqui fazer quizzes. Eu selecionei 3 quizzes sobre as finais da NBA, e eu não sei se eu vou fazer os 3, eu não sei se vai ficar muito longo, já vou colocar o primeiro aqui na tela, ele é, você pode escolher as respostas corretas para vencer o Quem Quer Ser Um Milionário, edição das finais da NBA. Quem quer ser um milionário, tu tem que ir acertando uma pergunta seguida da outra, se tu errar, perde todo o dinheiro, isso no jogo original aqui, eu não vou ganhar nenhum dinheiro, mas eu selecionei mais quizzes, porque talvez esse aqui acabe muito rápido. Eu tenho 3 aqui, eu vou fazer o primeiro e o segundo, se eu achar que dá tempo, eu faço o terceiro, então eu vou fazer o primeiro aqui do Quem Quer Ser Um Milionário, Play Quiz, e ele diz que é só sobre as finais da NBA, então vamos lá. Ó, tem os 5 minutos que já tá correndo. Por 500 dólares, qual jogador venceu 6 vezes MVP das finais? Michael Jordan, quem é? Vini Testa Verde, enfim, deve ser o cara que fez o quiz, botou o nome dele. 1.000 dólares, quantos títulos de NBA Bill Russell ganhou? 11, 11 em 13 temporadas, esse foi um dos vídeos que eu fiz nas finais do ano passado. Já tenho 1.000 dólares. 2.000 dólares, além de Michael Jordan, que é o único jogador a vencer MVP das finais 3 temporadas seguidas, não foi Kim Jong-un, e sim Shaquille O'Neal pelos Lakers 2000, 2001 e 2002. 3.000 dólares, que time venceu mais títulos da NBA? Boston Celtics 17, seguido pelos Lakers com 16. 5.000 dólares, que time tem mais aparições nas finais da NBA? No caso não é o Celtics, e sim os Lakers. Embora tenham vencido uma menos, eles jogaram mais finais. 7.000 dólares, qual jogador tem um recorde de média em uma final de NBA, em uma série de final? Eu sei que o Rick Barry é na carreira, o recordista em finais. Se não me engano, em uma final, é o Michael Jordan contra o Phoenix Suns. Eu vou chutar, se eu errar, eu passo para o próximo quiz, porque eu estou eliminado. 10.000 dólares, quem é o único jogador a vencer os MVP das finais, apesar de perder as séries? Jerry West, em 69, na primeira edição do prêmio, Lakers perdeu para o Celtics. 20.000 dólares, quem é o único jogador a liderar ambos os times nas 5 estatísticas, numa final de NBA? LeBron James. Foi em 2016 quando eles ganharam, se não estou enganado. 30.000 dólares, quem tem um recorde de mais pontos em um jogo de finais NBA é o Gene Baylor. 61 pontos, não sei dizer em que ano foi, ele jogou 8 finais da NBA e perdeu as 8 com os Lakers, lá nas décadas de 50 e 60. Mas eu sei que é o Gene Baylor. 40.000 dólares, olha só, tem mais 6, rumo a 1 milhão. Quem foi o primeiro jogador a marcar 50 pontos em um jogo de finais de NBA? O Bob Padditt marcou, que eu citei isso no meu último vídeo, nas finais de 57 ao 58. Antes dele, só se foi o George Mikan, mas eu acho que na época do George Mikan as pessoas não chegavam a 50 pontos, porque o jogo era mais lento. Eu vou chutar Bob Padditt, é um chute direcionado. Resposta certa. Uh, 5 perguntas. 50.000 dólares, Robert Ory venceu campeonatos da NBA como jogador com 3 times diferentes. Qual foi o outro jogador a conseguir? John Salley, ele era dos Bad Boys do Detroit, ele ganhou com o Bulls e ele ganhou em 2000 com os Lakers quando ele tinha quase 40 anos. Restam 4. 100.000 dólares. Qual jogador tem o recorde de mais finais da NBA sem vencer um título? Acabei de falar na resposta anterior. É o Jim Baylor, 0 de 8. 250.000 dólares. Pô, podia ser de verdade isso, né? Eu já ia estar com 100.000 dólares na minha conta, pô. Qual jogador tem o recorde de mais pontos por jogo nas finais da NBA? Acabei de falar na outra pergunta. O Rick Barry. Campeão em 75 pelos Warriors. Faltam duas perguntas. 500.000 dólares. Quem tem o recorde de mais porcentagem de arremesso nas finais da NBA? Shaq, Bill Walton, Tristan Thompson ou Wilt? Pode ser qualquer um deles. Em uma final, não. Nas finais de um modo geral. Cara, eu vou chutar o Shaq, mas é um chute. O Shaq jogou 2000, 2001, 2002 com o Lakers. Em 2004 ele perdeu. Em 95 ele perdeu com o Magic. Em 2006 ele jogou com o Miami e foi campeão. Eu vou chutar o Shaq. Porque ele teve bons desempenhos nas finais. Se for o Tristan Thompson, pode até ser o Tristan Thompson, não sei. Jogou quatro finais com os Cavs. Bill Walton jogou 77, Portland. E 86 com o Celtics. Eu vou chutar o Shaq. E será o fim desse quiz? 1, 2, 3 e... 1 milhão. Que jogador... Ih, 44 segundos. Que jogador tem o recorde de mais minutos jogados numa final de NBA sem cometer um turnover? Como é que eu vou saber isso? Dan Marley, Horace Grant, Robert Torrey, Michael Cooper. Ó, tenho 30 segundos, eu vou chutar o Michael Cooper. Por quê? Ó o meu pensamento. Turnover é uma coisa que tu comete no campo de ataque, né? É um erro que tu faz quando tu tá com a posse de bola. O Michael Cooper era um jogador muito defensivo. Eu tenho 18 segundos, eu tô controlando. Ele era um jogador muito defensivo, então ele tinha menos participação no campo de ataque. Logo, eu acho que ele ficou mais tempo sem cometer um turnover. Chutando, errei. 93%. Qual é a resposta certa? Tem? Não. Não sei qual é a resposta. Mas não foi o Michael Cooper. O Michael Cooper era dos Lakers, do Showtime Lakers. Vou para o próximo quiz. O segundo quiz se chama, você pode dizer, o líder em pontuação, né? O cestinha para cada time em cada jogo 7 de finais da NBA. Então aqui embaixo, ó, eu dei uma olhada antes. Tem todas as finais que foram até o jogo 7. 51, 52, 54, 56, 57, 60, até 2016. Então eu tenho que dizer quem foi o cestinha do time vencedor e o cestinha do time perdedor. Tenho 6 minutos. Vamos lá, play quiz. 51, Rochester Royals. Eu não tenho nem ideia quem jogava naquele time e nem nos Knicks. 52, Minneapolis Lakers. Eu vou chutar George Micah, porque ele era o melhor jogador daquele time. 54, era o Lakers e não era o George Micah. Eu vou chutar jogadores que eu sei que eram daquele time dos Lakers. Vern Mickelson. Jim Pollard. Jim Pollard. Syracuse Nationals. O único cara que eu sei é o Dolph Chase. Se não for ele. Ih, ele é o... Ah, quando eles perderam em 54 no jogo 7 foi o Dolph Chase. Em 55 eu não vou saber, porque eu não sei os jogadores do Nationals, que hoje é o Sixers. 57. Bom, aí tem 4 anos de Boston Celtics. Eu vou chutar os jogadores. Bill Russell não era muito cestinha, mas talvez tenha algum aqui. Tem duas vezes. Quem mais tinha naquele Celtics? Casey Jones e Sam Jones. Não. Tom Heinsohn. Tom Heinsohn, 57. Em 60, quem que faltou daquele Celtics? Bob Cousy, deve ser. Também não. Quem mais era daquele Celtics? Bom, vamos aqui. Quem mais? St. Louis Hawks perdeu duas vezes. Deve ser o Bob Pettit. 39, né? 62, Lakers. Aí tem vários Lakers. Deve ter o Jerry West. Ó, três vezes. Deve ter o Elgin Baylor. Uma vez. Acabou os Lakers. Aí o Boston. Ah, mais um do Boston em 69. O Havlicek? Havlicek. Aí. Mas ficou faltando 60 do Boston, enfim. 70 dos Knicks deve ser o Willis Reed. Não. O Walt Frazier. Frazier. Não. Quem mais era daquele time do Knicks? Se não foi os dois principais jogadores? The Boucher. Eu nunca sei escrever. The Boucher. Também não. 74, Boston Celtics. Dave Cowens. Quem perdeu foi o Milwaukee Bucks. Deve ser o Abdul Jabbar. E 84, também o Lakers. 78, Washington Bullets. Wes Unseld. Elvin Hayes. Quem tinha naquele time? Kevin Porter. Não. Não sei. 78, Supersonics. Dennis Johnson. Ah, acertei por sorte aqui. 78, Bob Dandridge. E Charles Johnson. Não sei nem quem é o Charles Johnson. 78, Seattle. Então deve ser o Jack Sigma. Também não. Quem era daquele time? Gus Williams. Também não. Não sei. Não sou muito bom em Supersonics de 78. 84, Boston Celtics. Aí deve ser o Larry Bird. Não? Quem tinha naquele Boston? McHale? Não. Parrish? Não. Cedric Maxwell. Cedric Maxwell. Cedric Maxwell, ele foi MVP das finais, mas em 81. 88, Lakers. Magic Johnson. Ah, não. Já ditei Johnson. Não é ele. James Worthy, que fez um triple-double no último jogo das finais. James Worthy. E do Detroit Pistons, quem perdeu? A Zaya Thomas. Joe Dumers. Joe Dumers. 94, Houston Rockets. Deve ser o Olajuwon. E do Knicks, não é o John Starks, porque ele teve uma partida horrível no jogo 7. Quer ver como não é? Só vou ter certeza. Não. Ewing? Não. Anthony Mason? Não. Charles Smith? Não. Charles Oakley. Oakley. Derek Harper. Eu vou acertar. Derek Harper. Porque eu me lembro vividamente ao assistir. 2005, Spurs. Tim Duncan. Acertei. Ganhando os Pistons. Os Pistons ou é o Johnson Billups. Ou o Tashawn Prince. Ou o Richard Hamilton. Richard Hamilton. 2010, Lakers. Kobe Bryant. 2010, Celtics, que perdeu. Ou é o Paul Pierce. Paul Pierce. 2013, Miami Heat. Da Celebron James. E também 16, Cavaliers. 16, Warriors. Curry. Thompson. Green. Até acertar. Draymond Green. Ah, o jogo 7 do 2016 foi o Triple Double, não foi? Do Draymond Green. Uma das atuações mais esquecidas da história, porque eles perderam. Mas eles jogam muito bem esse jogo 7. Ficou faltando 51 Royals, 51 Knicks, 52 Knicks. Richie Guerin. Tinha esses caras meio antigos, não. 55 National. 54 Fort Wayne Pistons. Como é que era aquele cara? John Foulkes? Não, era... Eu fui... Larry Faust. Eu citei ele no vídeo do placar, no menor placar da história da NBA, que era Fort Wayne Pistons, e ele era o cara que pegou a bola e não passava pra ninguém. Larry Faust. 70 Knicks? Não é o... Bill Bradley? Não. Quem mais era do Knicks? Não era o Frazier? Não era o Willis Reed? Quem mais jogava naqueles Knicks? Hum... Eu não vou saber. 78 Supersonics? Eu também botei quem eu conhecia. Bom, eu vou pausar pra jogar... Eu vou desistir pra jogar o último quiz. Vou dar um give up aqui. Arnie Reason. Mark Zerlalala. Willie Borle. Magdorla. George King. Billy Canville. Frank Ramsey. Eu poderia acertar. Eu digitei o Walt Frazier. Não digitei o Frazier? Precisa de um tirateima. Eu achei que eu tinha digitado o Walt Frazier. Marvin Webster. Nunca ia saber. Vou fechar e vamos para o terceiro quiz. O terceiro quiz, na verdade, é um teste de memória pra mim. Você consegue acertar os MVV das finais para cada temporada da NBA? Eu tenho um vídeo unicamente mostrando o MVP das finais em cada temporada. Então, vamos ver se eu me lembro. Eu acho que eu fiz no ano passado nas finais também. Play quiz. MVP da temporada 69. Jerry West como perdedor. MVP de 70. Se o Knicks ganhou, Willis Reed. MVP de 71. Milwaukee Bucks. Karim Abdul-Jabbar. MVP de 72. Lakers. Will Chamberlain. MVP de 73. Knicks. Willis Reed. MVP de 74. Celtics. Cowens ou Havlicek. Ai, ai, ai. Cowens. O Havlicek foi... Não. Errei. O Dave Cowens foi MVP da temporada regular. Errei. Putz, eu fiz um vídeo sobre o Havlicek não faz muito tempo, né? Quando ele morreu. MVP de 75. Então, é o Warriors. Rick Barry. 76. É o Celtics. É o Jojo White. Aí não é o Havlicek. 77. Portland. Bill Walton. 78. Bullets. Wes Anseld. 79. Sonics. Dennis Johnson. 80 Lakers. Magic Johnson quando foi Rookie. 81. Celtics. Larry... Não, esse foi ano do Cedric Maxwell. Eu tinha acabado de falar isso. Quase que eu erro. 82 Lakers de novo. Foi o Magic ou o Karim? Porque o Karim ganhou de novo nos Lakers na década de 80. Eu acho que foi agora. Porque o outro título foi em 85 e ele já estava mais velho. Eu acho que foi agora. Errei. Segundo erro. 83 Lakers de novo. Será que... Não. 83 Sixers. Jules Irving. Ou Moses Malone. Moses Malone. Moses Malone. Moses Malone. 84 Celtics. Larry Bird. 85 Lakers de novo. Então, acho que agora é o Karim. Certo. 86 Celtics. Larry Bird. 87 Lakers de novo. Magic. Porque 88 foi o James Worthy. 89 e 90 foi o Pistons. Um foi o Joe Dumers e um o Isaiah Thomas. Eu acho que o primeiro foi o Joe Dumers. E o segundo o Isaiah Thomas. Aí vem Chicago Bulls. Jordan. 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 94 Rockets Alajon. 95 Rockets Alajon. 96 Jordan. 97 Jordan. 98 Jordan. 99 foi Spurs. Team Duncan. 2000. Aí os três seguidos do Shaquille O'Neal. 2000. 2001 e 2002. 2003 Spurs. Team Duncan. 2004 Detroit. Chelsea Billups. 2005 Spurs de novo. Mas foi o Tony Parker. Que era o Team Duncan não ganhou mais. Tava certo. Team Duncan 2005. Tony Parker 2007. Errei de novo. Enfim. 2006 Miami. Dwayne Wade. 2007 agora Tony Parker. E as alternativas me induziram ao erro. 2008 Boston. Paul Pierce. 2009 aí coube duas vezes. 2009 e 2010. 2011 foi o Dallas. Dirk. 2012 LeBron. 13 LeBron. 14 Kawhi. 15 Godala. 16 LeBron. 17 Durant. E 18 Durant. 47 de 50. Errei três. Mas se eu não tivesse feito aquele vídeo. Possivelmente eu erraria muito mais. Foi o meu vídeo com todos os MVPs das finais da NBA. Enfim. Talvez tenha ficado muito longo esse vídeo. Mas fazia tempo que eu não fazia vídeo de quiz. Então de uma vez só. Três vídeos de quiz sobre as finais da NBA. Acho que até as finais da NBA. Que aparentemente esse ano vão durar um pouquinho mais que o ano passado. Que acabou em quatro jogos. Tá com um cara que pode até ir até jogo sete hein. Toronto 2x1. Rastam quatro jogos. Dois jogos em cada casa. Pode chegar no jogo sete. Os jogadores do Warriors voltando de lesão. Então deve enrolar ainda mais alguns vídeos sobre as finais da NBA aqui no Buncha Calaca. Muito obrigado a quem assistiu a mais esse vídeo aqui no meu canal. Nos vemos no meu próximo. Que nem eu falei. Possivelmente sobre as finais da NBA. Até lá.